Jornal Band News, edição da noite. Oferecimento Banco Votorantim, agora é Banco BV. Ministério da Saúde confirma segundo o caso de coronavírus no Brasil. O paciente tem 32 anos e acaba de voltar da Itália. O coronavírus causa a primeira morte nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fala em aumentar as restrições de viagens ao país. Depois de 16 anos de conflitos, Estados Unidos e Talibã assinam um acordo histórico que prevê redução de tropas americanas no Afeganistão em 14 meses. O Papa Francisco cancela compromissos pelo terceiro dia seguido. Porta-voz do Vaticano afirma que o pontífice tem leve indisposição. Entrega do prêmio César, considerado Oscar francês, é marcada por protestos da plateia. Morre aos 80 anos Rui Chapéu, maior nome da sinuca do país. Foi vítima de uma parada cardíaca. Estados do Sul e do Sudeste devem pedir um bilhão de reais ao Ministério da Saúde para enfrentar o coronavírus. Morre aos 80 anos Rui